Eu não sou tão forte assim quanto pareço, José. Eu, desde mocinha, sempre sonhei em ser mãe. Sonhava com a casa cheia, uma família grande, a gente sentada em volta da mesa tomando aquele café demorado, as crianças correndo, brincando pela casa. Deus foi misericordioso comigo e me deu de presente o amor de Felipe, o filho da minha vida. O menino que o meu ventre não concebeu. Sabe, José, quando a mãe e a irmã de Felipe faleceram naquele terrível acidente, foi junto a ele que eu encontrei a alegria para continuar vivendo. E agora ele está lá naquela mesa de cirurgia. Felipe que sempre foi tão cheio de saúde, que nunca adoeceu, nunca teve uma febre. Você pode achar que eu estou exagerando, mas eu já tive tanta perda nessa vida. Eu não suporto pensar que o meu menino está sofrendo, ou que possa acontecer alguma coisa de ruim com ele. que eu já não fui tão cheio de podría Madrid. Você pode achar que o meu menino está o seu'Dayom